Com a presença da treinadora da seleção brasileira juvenil, Norma Rodrigues. O esporte está em constante crescimento no Brasil e principalmente aqui na Paraíba. Uma raquete, uma peteca e uma rede. Pronto, você já pode jogar badminton. Badminton é um esporte com peteca, com raquete, semelhante ao tênis. O jogo pode ser disputado por dois atletas, um de cada lado, ou por duplas. A partida tem três tempos e o objetivo é fazer 21 pontos primeiro. E a peteca define quem começa o jogo. É só ver para que lado ela cai. E você sabia que o badminton é o segundo esporte mais praticado no mundo, só perde para o futebol. E ele, ó, é disputado até nas Olimpíadas. E este é o objetivo dos atletas que estão aqui, chegar nas Olimpíadas. André Marques está nesse time. Ele é campeão paraibano na categoria dele e agora está de malas prontas para mais uma competição. Comecei que nem criança, como quer brincar, só brincar. Daí vi que teve um empenho maior. Fui treinando, fui treinando. Hoje em dia sou o atual melhor da Paraíba, né? Claro que eu posso ser superado, mas estou treinando para não deixar ninguém me superar. E vamos ver se traz medalha para ver se consigo o Bolsa Atleta, porque a gente também não tem muito investimento, patrocinador e tal. Para me ajudar financeiramente, para poder participar de nacional. E se Deus quiser, conseguir até chegar nos melhores do Brasil, né? Ele aperfeiçoou a técnica durante o campo em badminton, que aconteceu durante o final de semana em João Pessoa. As dicas foram passadas para os atletas e técnicos pela treinadora da Seleção Brasileira Juvenil de Badminton. É um projeto da Confederação Brasileira de Badminton, junto às federações. E aqui em João Pessoa, nós temos o apoio da Polícia Militar, né? Que nos cedeu esse ótimo espaço para nós fazermos não só a capacitação dos atletas nessa clínica, mas também fazer essa troca de informações, de experiências com os técnicos locais. Leandro prestou atenção a tudo. A cabeça dele acompanhava a peteca, de um lado para o outro. Na minha escola, eu fazia judô, aí eu cansei do judô, enjoei, aí eu fiz, eu vou praticar a badminton. Aí comecei a jogar, jogando, aí fui para um campeonato, não saí muito bem, joguei bem, menos sair, não tive um bom resultado. Aí fui escolhido para vir jogar aqui com a treinadora da Seleção Brasileira Juvenil. E eles começam cedo mesmo. No projeto da Associação de Pais, Amigos e Mestres do Centro de Educação da Polícia Militar, tem 40 alunos que treinam três vezes por semana. E para fazer parte desse time, basta se inscrever. Na verdade, o esporte está sendo desenvolvido agora. A gente está fazendo um trabalho para que a gente possa abraçar aqui as comunidades, tanto carente como o pessoal que tem uma alta média, para que a gente possa desenvolver o badminton realmente aqui na Paraíba. Paraibanos e cearenses fizeram...